Olá, galera! Hoje a gente vai falar de prisão em flagrante. Bom, a designação do escrivão. Se o infrator for, por acaso, um oficial, o escrivão que vai ser designado terá que ser ou um oficial intermediário ou um oficial subalterno. No caso de um praça, vai ser um suboficial ou um sargento que será esse escrivão. E a gente ainda possui aquele escrivão ad hoc que é utilizado nos demais casos. Em todos esses casos, inclusive no ad hoc, terá que ser preenchido um termo de compromisso. É aquele termo onde o escrivão se compromete a manter em sigilo as informações dos autos. Atribuição do sigilo. Os autos de prisão em flagrante, normalmente, são ostensíveis. Quando o preso for oficial ou suboficial, essa é a novidade, os autos serão classificados como reservados. E ainda tem mais. Se o fato envolver assunto que afeta a segurança nacional, aí ou vai ser classificado como reservado ou como secreto. No momento que for efetuada a prisão em flagrante de qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, essa prisão, ela deverá ser comunicada a Comando do Instituto Naval e esse distrito é o distrito onde ocorreu a prisão. E ainda assim, por meio de mensagem, com informação ao SIM, não é o SIM com S, SIM com C, a DPMN, CPSFM ou DPCVM, conforme o caso, e também ao comandante ou autoridade cujo o cidadão que foi preso estiver subordinado. Isso tudo por meio de mensagem. Na prisão em flagrante de militar, você tem que enviar na mensagem as informações como posto, graduação, quadro especialidade, NIP, nome, OM onde ele serve, resumo do fato que ele terminou a prisão, o enquadramento e o local onde se encontra detido. No caso do civil, ainda constarão a profissão, o número de cédula de identidade e o órgão emissor. E claro, tem que conter o nome do civil também. Se for efetuada a prisão em flagrante de um oficial general, vai ter que enviar a mensagem também ao comandante da marinha e ao chefe do Estado-Maior da Armada, Charlie Maik e ao SEM. Bom, se você efetuar a prisão em flagrante de qualquer pessoa, é claro que por ordem do titular de uma OM, esse titular da OM onde for lavrado o flagrante, deverá imediatamente comunicar às autoridades judiciárias, o Ministério Público, a família do preso ou até uma pessoa por ele indicada. Essa comunicação é de responsabilidade do titular da OM onde foi lavrado o flagrante. Agora, quanto à qualificação dos depoentes, todo depoente tem que ser completamente qualificado. Isso ocorre no início do texto. Após a qualificação desse depoente, ele será informado qual é o motivo do depoimento e isso também vai constar no termo depoimento. Nessa qualificação do depoente, tem que ter as informações, conforme o caso, do nome, dado de nascimento, NIP, posto, graduação, profissão, filiação, naturalidade, nacionalidade, estado civil, o número da identidade e o órgão expedidor, o CPF, título de diretor, local de residência, local de trabalho, grau de instrução, endereço eletrônico e telefone para contato. E ainda tem mais. Se for conhecido ou declarado, ainda tem que constar o apelido. Cada depoente, com exceção do infratudo e do ofendido, é obrigado a prestar compromisso de dizer a verdade. E isso vai constar no texto inicial do seu depoimento. O fato dele prestar o compromisso de dizer a verdade. Compromisso de dizer a verdade. Aos menores de 18 anos, as pessoas com deficiência mental, os ascendentes, descendentes, sogro, sogra, genro, nora, conjo, irmão ou pessoa que tenha círculo de adoção com o preso, poderão ser ouvidos como testemunha. Essas pessoas que estão prestando o depoimento são isentas do compromisso de dizer a verdade. Os depoimentos do condutor do preso, das testemunhas ou informantes, da vítima, do ofendido, se houver ao poder fazê-lo, e do conduzido, serão tomados a termo no auto de prisão em flagrante. No caso de o preso se recusar ou não souber escrever, ou até não puder fazê-lo, isso vai constar no texto final desse auto. E para tanto, serão convocados duas testemunhas, além daquelas que já presenciaram o ato criminoso e a apresentação do conduzido. Essas duas testemunhas que foram convidadas, elas firmarão ter assistido a leitura do termo ao preso e a sua recusa em assiná-lo ou a impossibilidade de fazê-lo. A instauração da competente ação penal vai depender das corretas lavraturas do termo de apresentação e auto de prisão em flagrante, que serão, deverão ser complementadas por provas materiais ou periciais do fato delituoso. Se na hora do auto de prisão em flagrante, no meio das perguntas, a autoridade perceber que essas respostas estão resultando em suspeitas contra ele, essa autoridade vai mandar recolhê-lo à prisão e, é claro, vai proceder imediatamente os exames periciais de corpo de delito, de toxidez ou de sanidade mental, conforme o caso. Ainda vai determinar a busca e apreensão de instrumentos do fato delituoso e as outras providências caso julgo necessário. A recusa da submissão do preso aos exames de igidez, dosagem alcoólica ou toxicológico isso deverá ser relatado circunstancialmente, ou seja, no texto, e, se possível, devendo o preso assinar. Agora, se a autoridade perceber a inexistência da infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida ou até que o agente, embora aprovava a autor da infração, não se encontre na situação de flagrante, e isso vai ser previsto no artigo 244 do CPPM, deve deixar de formalizar a prisão, não, dessa forma, não realizando o auto de prisão em flagrante, mas sim, despacho de fundamentação caso tal comprovação ocorra antes do início da autuação. na superveniência da instauração de IPM para apurar crime em questão, o referido de despacho de fundamentação poderá ser juntado aos autos. Agora, isso ele vai fazer se ele ainda não tiver dado início à autuação da prisão, porque a partir do momento que ele der início à autuação, aí não tem jeito. Se ele está lavrando o auto de prisão em flagrante, o relaxamento da prisão só poderá ser feito por autoridade judiciária. Começou a escrever, já era. Tem que safar isso antes de iniciar o auto de prisão em flagrante. Começou, já era. E se tratando de infração penal comum, vai remeter o preso à autoridade civil competente para lavratura do auto de prisão em flagrante e posterior recolhimento a estabelecimento militar. Mas atenção, ele só vai deixar de formalizar a prisão se ele ainda não tiver dado início à autuação da prisão. Porque se ele perceber após o início da autuação da prisão, não tem jeito. Ele vai ter que lavrar o auto de prisão em flagrante e o relaxamento da prisão só poderá ser feito por uma autoridade judiciária. E se tratando de infração penal comum, vai ter que remeter o preso à autoridade civil competente para a lavratura do auto de prisão em flagrante e posterior recolhimento ao estabelecimento militar. Mas e se o depoente for analfabeto e não puder ler? E nem escrever. Então, vão ser convocadas duas testemunhas para acompanhar o depoimento e elas vão firmar no documento comprovando que o texto é idêntico ao declarado pelo depoente. E o depoente, apesar de não saber ler ou escrever, ele vai assinar com a impressão digital do polegar direito. E se ele não tiver o polegar direito, ele vai usar o esquerdo. Depoimentos estrangeiros e do deficiente físico. Bom, no caso desse depoente ser estrangeiro, ser surdo ou mudo, aí a gente vai seguir o que está escrito no artigo 298 e no 299 do CPPN. No caso do depoente ser cego, o depoimento será firmado por testemunhas que poderão ser de indicação do próprio depoente. A partir de então, o procedimento será como o depoimento do analfabeto. Bom, gente, por hoje, a gente termina por aqui o penúltimo vídeo da sequência de prisão em flagrante. Próximo vídeo inicia com o recuso a assinatura e vamos até o final. Remessa dos autos. Não percam!